Foi por amor Que eu fiquei do jeito que eu estou Foi por paixão Que eu fiz a minha vida essa loucura Foi por você Será que é tão difícil te entender Eu nunca mais Achei outro motivo pra viver Sei que eu errei Ninguém pode estudar como eu me dei Mas diz pra mim Se a gente ao começar Pensa no fim E mais a mais Quem ama vive longe da razão Só sabe ouvir a voz do coração Só fala com palavras de emoção Nesse momento Meu pensamento Segue buscando você Fora tua filha Todos os dias Sem conseguir te esquecer Quanto lembrança Pento esperança Só pra poder me enganar Nem útil tentar Eu jamais vou deixar de te amar Sei que eu errei Ninguém pode estudar como eu me dei Mas diz pra mim